6. 6 erros que acabam com a sua margem de contribuição. Margem de contribuição é um dos indicadores financeiros mais importantes do seu negócio. E se você comete esses 6 erros, essa margem fica ruim. Logo, o seu negócio quase que invariavelmente vai ter prejuízo. Meu nome é Renan Kaminsky, sócio aqui da 4Blue, do Iampa também. 4Blue, empresa de educação, financeira e educação para empreendedores. E o Iampa, nosso software de controle financeiro. Antes de falar quais são os 6 erros da margem de contribuição, vamos rapidamente relembrar o que é a margem de contribuição. Imagina que eu vendo cadernos, cadernos customizados, tipo esse aqui da 4Blue. Vender não é receber, receber não é lucrar, o dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro. E digamos que eu venda 5 unidades por 100 reais. Fiz uma venda de 5 unidades desses cadernos por 100 reais. Vamos lá. Isso aqui é a minha receita. Isso aqui é o meu faturamento, certo? Só que quando você faz uma venda, olha só. Você tem, por exemplo, uma comissão do seu vendedor. Quando você faz uma venda, você tem todo o custo do fornecedor, o custo do projeto, o custo da prestação de serviço. Quando você faz uma venda, você paga imposto, imposto, imposto de nota fiscal, certo? Se o seu negócio cresceu, foi pro lucro presumido, lucro real, bonitão. Você se pegou, você paga mais imposto. Ainda, você pode ter comissão de venda, você pode ter frete, os insumos, taxa de cartão, entra aqui, ou seja, a margem de contribuição, veja que eu não tenho mais 100 reais na mão. Esse valor que me sobrou aqui é justamente a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é a tua receita menos o teu custo variável, aquele custo direto, ou seja, margem de contribuição é o quanto sobra da minha venda para eu conseguir pagar meu gasto fixo e gerar lucro. Quanto sobra da minha venda para eu conseguir pagar gasto fixo e gerar lucro. Por que isso é importante? Porque ela mede justamente a qualidade da sua venda. Não adianta você vender um monte, mas um monte de coisa sem margem nenhuma. Aí sabe o que acontece? Não sei, não vejo a compra. Então, de verdade, você precisa acompanhar todo santo mês a margem de contribuição. Eu nem sabia o que era, Renan. Pois é, talvez seja por isso que seu negócio não está tendo lucro. Que você gostaria. Então, vamos aos seis erros que acabam com a sua margem de contribuição. Logo, acabam com a sua margem geral do seu negócio. Primeiro erro é o preço errado. Se eu cobro o preço errado, se eu cobro um preço abaixo do que deveria, minha margem de contribuição vai diminuir. Se eu fico dando descontos demais, minha margem de contribuição vai diminuir. Então, se você olha lá no seu fluxo de caixa e constantemente a sua margem de contribuição está baixa ou menor do que você gostaria, talvez seja o preço errado. Segundo erro, você está tendo um custo de compra, um custo com o fornecedor muito alto, um custo da prestação de serviço muito alto. Às vezes, seus fornecedores se reajustaram o preço para você e você não se atentou, você não se ligou, você não fez o cálculo, você não repassou isso no preço. Ou seja, você está comprando caro, você está comprando errado ou você está com o custo da produção do seu serviço alto demais. Logo, se a minha margem de contribuição é o quanto entra menos os custos diretos, se eu cobro o preço errado, entra menos. Se eu compro errado, compro mais caro, gasto mais, a margem de contribuição já era e provavelmente o lucro do seu negócio também. O terceiro erro é você estar com taxas relacionadas ao seu faturamento altas demais. Aquelas taxas percentuais como comissão de vendas, taxa de cartão, se você é um negócio de gastronomia, Uber Eats, iFood, etc. Você está com percentuais, custos percentuais altos demais e que possivelmente não estejam inseridos no seu preço também. Então, às vezes, você está numa carga tributária que não precisava, você está pagando mais imposto do que o necessário. Às vezes acontece, principalmente depois que o negócio cresce um tanto, ok? Então, se você está com taxas percentuais altas demais, você está pagando uma comissão, às vezes, acima do que o teu mercado paga. Então, a margem de contribuição, ela diminui. Então, recapitulando, preço alto, custo de compra ou custo de prestação de serviço alto demais. Terceiro erro é você estar com taxas percentuais altas demais. Quarto erro. Antes do quarto erro, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, tem um botãozinho vermelho, clica nele, clica no joinha aqui, mostra que você está curtindo esse vídeo, clica no inscrever-se, clica depois no inscrever-se, clica no sininho, ativa todas as notificações que toda semana tem vídeo aqui no canal. O quarto erro são desperdícios, furtos, quebras, que de repente você está perdendo parte do seu estoque ou está desperdiçando horas do seu serviço. Se você é prestador de serviço e você calcula lá 10 horas e aí você tem que gastar 12, você está pagando duas horas a mais para aquele prestador de serviço, você está diminuindo sua eficiência. Se eu estou perdendo estoque porque está estragando, porque está quebrando, porque eu estou perdendo, sei lá, ah, levei para casa e não anotei e não paguei, qualquer coisa que seja, você diminui a sua margem de contribuição. Então, às vezes, o problema da sua margem é que você está tendo ineficiências, você está tendo desperdícios demais. A área de gastronomia é muito comum, você já tem um desperdício natural. Se você está tendo um desperdício maior porque as coisas, sei lá, simplesmente apodrecem e você não está gerenciando bem o estoque, você está diminuindo a sua margem. Quinto erro muito comum que acaba com a sua margem de contribuição é você fazer excesso de estoque. Gente, estoque não é investimento. Ah, eu estou investindo em estoque, eu não estou investindo em estoque. Não, estoque faz parte da operação. O ideal, na verdade, é que você trabalhasse com o menor estoque possível, se possível sem estoque, para que você só comprasse no momento da venda. A gente sabe que, na maioria dos casos, não é possível, mas estoque não é investimento. Então, não é quanto mais estoque, melhor. Pelo contrário, na verdade, quanto menos estoque, melhor, porque você tem mais dinheiro para girar. Óbvio, você não pode perder vendas por não ter estoque. Isso não é aceitável também. Mas não pode ter um estoque de seis meses, de doze meses, que não faz sentido, ok? Então, quando você tem um excesso de estoque, a sua margem de contribuição piora também. Principalmente lá quando você analisa o seu fluxo de caixa. Quando você olha o seu fluxo de caixa, dois, três, seis meses, e aí a sua margem de contribuição está ruim, às vezes é porque você está comprando demais, e aí o dinheiro desaparece, o dinheiro está tudo lá, indo para a mão do fornecedor, ok? Então, o quinto erro muito comum é excesso de estoque. E o sexto erro muito comum também, que acaba com a sua margem de contribuição, é você estar se focando ou vendendo demais dos produtos, dos serviços que têm margens ruins. Pensa comigo, eu estou vendendo um milhão de reais por mês, mas eu estou vendendo dos piores produtos, dos piores serviços, dos que têm a menor margem de todas. Vai fechar a conta? Não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. Então não é só vender mais, mas acima de tudo vender melhor. Não é vender mais, é vender melhor, ok? Então, para a gente recapitular, e lembrando, a Fireblue ensina isso, ensina esses conceitos por profundidade, ensina como ter um fluxo de caixa correto e ampla nosso software financeiro. Enfim, vamos deixar os links aqui para você se aprofundar. Mas, quando a sua margem de contribuição está ruim, o seu negócio está ruim. Seis coisas que acabam com a sua margem de contribuição. Vou pegar minha colinha. Preço errado. Custo de compra. Custo de serviços errados. Comissões. Taxas de cartão muito altas. Desperdício, furto, ineficiências, quebras, excesso de estoque e o foco no produto, no serviço com margem ruim. Se você está fazendo tudo isso junto e misturado, é um milagre o seu negócio não ter quebrado ainda. Real, mas oficial. Então, melhora a margem de contribuição. Olha no detalhe a margem de contribuição. Acompanhe a margem de contribuição. Que você vai ver o resultado do seu negócio invariavelmente melhorar. Ok? Lembra de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu comentário e seguir a FireBlue para mais conteúdos. Beijo. Até logo. Tchau, tchau.